Por volta das 7 horas da manhã desse sábado, a Polícia Militar foi acionada por funcionários da UAI do bairro São Jorge, em que deu entrada um rapaz de 28 anos, vítima de disparo de arma de fogo, e ao tentar reanimar a vítima, ele acabou morrendo. No chão, marcas do que foi essa execução, que tirou a vida de Tiago Honório Gonçalves Melo, 28 anos. Segundo a Polícia Militar, pessoas utilizam esse espaço para ouvir música, conhecido como Luau. E com isso, provavelmente houve uma discussão. E esse jovem pagou com a própria vida. Inclusive, ele foi vítima de aproximadamente 20 disparos de arma de fogo. Amigos da vítima deixaram ele na unidade de saúde, mas não quiseram falar sobre o fato. Mas a Polícia Militar passou todo o caso à Polícia Judiciária, que baixou portaria para investigar o fato e chegar à prisão da autoria. A princípio, conhecidos dele, localizaram ele próximo ao Anel Viário Sul, tendo em vista que é um homicídio clássico, mais de 20 disparos constatados pelos médicos da UAI. Estamos procurando imagens de câmeras São Jorge, Glória, locais por onde o autor passou antes do crime. Mas ainda sem muitas informações, visto que ele não deu muita notícia para os parentes, para ninguém, para onde estava deslocando.